Música A Universidade Federal do Rio Grande do Norte retomou nesta terça-feira, dia 8 de setembro, as aulas dos cursos de graduação em formato remoto. O calendário da UFRN prevê ainda a abertura de um período de matrículas extraordinário, que começou nesta terça-feira e segue até o dia 18 de setembro. Haverá ainda ofertas de vagas residuais que estarão disponíveis para matrículas dos alunos regulares. Essa matrícula deverá ser feita por meio do sistema CIGA. As atividades presenciais da UFRN foram suspensas no dia 17 de março em razão da pandemia da Covid-19. E a expectativa para o encerramento deste período é no dia 19 de dezembro. Luísa Mendes para o Notícias da Câmara. Música Música Música